Olá, bom dia. Eu sou o professor Paulo Horta da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o Equando Sustentabilidade, no Dia Mundial dos Oceanos, trouxe você aqui na Praia do Campeste para discutir um problema muito sério. Nós vamos discutir as mudanças do clima. Primeiro, ministros, governos de plantão negam a existência desse processo que se avança, especialmente nas últimas décadas. Apesar do acúmulo das evidências, o negacionismo só dificulta ainda mais a capacidade humana de produzir as ferramentas de adaptação que se fazem necessárias para reduzir o sofrimento, especialmente das populações mais vulneráveis, de pescadores, especialmente pescadores artesanais, enfim, todos os povos que vivem mais diretamente dos recursos naturais produzidos pelos oceanos. É claro, nós estamos falando, inclusive, do turismo, estamos falando da pesca, porque não pesca industrial, estamos falando de muitas atividades que dependem dos oceanos. À medida que as mudanças climáticas se intensificam, fenômenos como a erosão costeira, que vem sendo observada no Brasil inteiro, relacionada à elevação do nível do mar, relacionada ao aumento da frequência e intensidade de tempestades, tudo isso está produzindo grandes transformações. O que nós temos aqui em Florianópolis é um excelente exemplo de que esses processos estão acontecendo e que nós temos que ter muita seriedade para discutir as questões relacionadas às mudanças do clima, para que nós possamos, através da educação, através de uma ação organizada, de diferentes instituições, possamos atacar esse processo. Atacar esse processo na causa, por exemplo, reduzindo a emissão de dióxido de carbono, de gases que alimentam o efeito estufa. Precisamos reduzir os impactos da poluição, porque a poluição compromete a capacidade dos ambientes naturais de absorverem esse gás e, com isso, retroalimentam negativamente o processo de transformação climática. Então, nós precisamos conter o desmatamento da Mata Atlântica, conter o desmatamento do Cerrado, conter o desmatamento da Amazônia, porque ele alimenta com mais emissão, alimenta com redução da capacidade de sequestro do carbono, ainda mais essas mudanças climáticas. À medida que essas transformações se acumulam, a capacidade dos oceanos de absorver o carbono vão também sendo reduzidas. Eventos como o derramamento de óleo, eventos como o desastre de Mariana, comprometem esse serviço ecossistêmico tão fundamental que é provido pelos oceanos por séculos ou milênios. Bom, nós temos que entrar numa onda de transformação, que essa onda de transformação venha nesse dia tão importante para a humanidade que é o dia mundial dos oceanos. Vamos ecoar essa mensagem, a mensagem da sustentabilidade. Vem com a gente!